A qualidade da democracia, por José Álvaro Moisés. Professor Moisés, qual o tema da coluna hoje? A coluna de hoje, embora seja uma coisa difícil de fazer, porque de certa forma, como comentariza, já estou cansado de fazer críticas ao governo, trata de algumas declarações estapafúrdias que foram feitas pelo presidente da República na semana passada. Foram várias declarações que levantaram muitas dúvidas e, num certo sentido, colocam em questão a percepção que o presidente tem sobre a realidade. Eu vou mencionar algumas dessas frases. Por exemplo, ele disse que, na verdade, é uma grande mentira haver fome no Brasil. Ele arrematou que as pessoas podem passar mal, que as pessoas podem não conviver bem, mas que não existe fome. Depois, mais tarde, ele tentou corrigir, dizendo que em algumas áreas há fome. Depois, ele fez uma outra observação sobre governadores do Nordeste, chamando esses governadores de governadores de Paraíba. E acrescentou, o pior é o do Maranhão, que não tem que ter nada para esse cara. Esse é o governador Flávio Dino do Maranhão, que é do PCdoB. Em seguida, ele fez uma observação também sobre o papel da Ancine, comentando alguma coisa em torno do filme Bruna Sufistinha. Se não puder ter frio de outros, nós extinguiremos a Ancine. Não posso admitir que com o dinheiro público se faça um filme com Bruna Sufistinha. Em terceiro lugar, o presidente fez uma declaração sobre a questão do desmatamento da Amazônia. Com toda a devastação que vocês nos acusam, falando com os jornalistas estrangeiros, a Amazônia já teria se extinguido. Parece até que o presidente do INPE, que é do governo, estaria a serviço de alguma ONG. Evidentemente, o presidente do INPE depois contestou e mostrou que os dados são aqueles que estão levantados cientificamente sobre o desmatamento da Amazônia. Mas eu acho que a declaração mais grave que ele fez diz respeito a um ataque à jornalista Miriam Leitão, jornalista do Globo, da TV Globo, da TV Globo News e do jornal O Globo. Ele, a certa altura, menciona que a jornalista tem sido crítica ao governo, mas isso evidentemente faz parte da vida democrática. Ele diz que ela estava indo para a guerrilha do Araguaia quando foi presa e depois conta um drama mentiroso que teria sido torturado e diz que isso é mentira. Isso é muito grave porque a jornalista Miriam Leitão, naquele momento, estava sendo atacada por partidários do presidente Bolsonaro em relação a um convite que ela recebeu para um evento cultural no sul do país. E o ataque foi tão forte, pessoas que, inclusive, colocaram em risco a vida dela, que os organizadores suspenderam a manifestação da jornalista nesse evento cultural. Então, numa pessoa que está sendo atacada por outros, fragilizada, que o presidente levante frases com esse conteúdo, que, na verdade, não corresponde à realidade, porque a jornalista Miriam Leitão nunca participou da guerrilha do Araguaia. Na verdade, ela nunca participou da luta armada contra a ditadura. E ela, efetivamente, quando era jovem, tinha 19 anos, estava grávida, ela foi torturada pelo regime militar. Depois foi processada, foi julgada e a justiça militar, veja bem, a justiça militar absolveu Miriam Leitão. Professor Moisés, o que comentários como esse refletem em relação ao presidente? Então, ou o presidente não conhece essas coisas, mas ao falar e dizer que é mentira, na verdade, ele cria um clima de mais ataque a uma pessoa que tem um papel público extremamente importante. Eu acho que é preciso levar em consideração que essas questões levantam dúvidas sobre o procedimento do presidente no que diz respeito a princípios fundamentais da Constituição, princípios como a impessoalidade, princípios como a transparência, a probidade no trato das questões administrativas, e um respeito a cidadãos e cidadãs do país que ele governa. É claro que pode haver divergências e, às vezes, até mesmo críticas que o presidente possa considerar que não são justas em relação ao seu governo e ao seu esforço. Pode haver críticas erradas, mas o tratamento em relação à oposição em pessoas que são críticas não pode ter esse conteúdo, levando a uma séria dúvida sobre o comportamento do presidente. Infelizmente, essa coluna tem que tratar dessas questões porque elas afetam a democracia que nós temos no Brasil. Convido todos os ouvintes a voltarem a frequentar a coluna na próxima terça-feira. Muito obrigado. Eu, Simone Lemos, ouvi o professor José Álvaro Moisés. A qualidade da democracia Por José Álvaro Moisés